Tu é talarico, mano? Tá ficando doido, mano? Não curso talarico não, mano. Tu é doido, né? Salve, galera! Sejam bem-vindos ao FIFA Tempos RJ. Lucas Boz aqui. E após eu colocar o Best MD aqui na minha conta, vamos para mais um EP do Novalo do Boss com uma mudança grande aqui. Como os senhores sabem, o grupo E e F foi lançado aqui, grupos tops com direito à chave. Inclusive, hoje, às 8 da noite aqui no canal, farei uma live analisando carta a carta que foi lançada ontem aqui no FIFA. Vou comparar com outras cartas antigas e também vou jogar aqui o classificação de fim de semana. Então, por favor, não percam a live. Para não perder, é sininho ativado aqui no canal. E das cartinhas que vieram, algumas chamaram a atenção. Outras, infelizmente, nem tanto, né? Apesar de estar ainda assim uma cartinha boa, mas... Ai, 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 velho. Esses dois aqui, se viesse com o MC lateral esquerdo, estaria no time para ontem. Mas, ainda assim, foi uma boa semana e vou colocar já aqui a primeira cartinha aqui na minha conta. Então, é o seguinte, se você curte o Novelado Boss, já deixa o seu like aí, ele é muito importante. Já vou aproveitar e comprar o passe aqui. Também se inscrevam no canal para batermos aí 110k até o fim do ano. Difícil, mas dá para tentar. Ativem aí o sino para não perder a live aqui do canal. Um abraço a todos os membros. Se você puder e quiser, se torne um. Deixa eu recolher aqui a cartinha do Tom Yasso. E já vai começar a dar uma talagadinha aqui. Pô, e daqui a pouco também, né? Tem jogo do Brasa na Copa. Jogo do Brasa. E falando nisso, bora lá. Brasil e Camarões na Parry Match aqui rapidão. O Brasil vai entrar com o time reserva. Então, eu vou aqui em combo. E o Brasil, até então, não tomou gol na Copa ainda. Eu acho que isso vai continuar. Então, eu vou lançar aqui, ó. Está com a odd boa. Do Brasil ganha e um não marcará. No caso, o Camarões não vai marcar gol. E vou brincar com um cinquinho nisso aqui. E se tu quer tentar lançar brava também, ó. No comentário fixado tem um link para você clicar e vir para o Parry Match. Você vai apertar aqui em cadastrar-se. Inserir seus dados e o código BOSS. Usando o código BOSS, dá para você ganhar um bônus de até 1.500 reais. Então, você depositou aqui 50, usou o código BOSS, ganha mais 50 para brincar. Leia os termos, tenha 18 e jogue com responsabilidade. Beleza, voltamos aqui. Falar para vocês, hein, cara. O que esse espaço demora para ser concluído é uma sacanagem, mano. Pelo amor de Deus, hein, Ezinha. Mas está bom, velho. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. E fiquem até o fim do vídeo aí, que vai ter indicação da Eucine. E eu vou abrir daqui a pouco também esses packs sem mais aqui. Para ver se vai dar bom ou não, hein, galera. Fiquem até o fim. Mas sobre a carta que vai entrar na conta aqui agora. Não tem nem porquê eu enrolar muito, né. Se é o melhor goleiro do game, galera, só temos uma opção, né, velho. Só temos uma opção. Esse ano aqui, já usei bastante goleiro. E dois dos que ficaram mais tempo aqui na conta foi, talvez, a cartinha do Check Over 99, que usei por bastante tempo essa cartinha aqui. E a cartinha do Courtois 98, que sim, quando eu tirei, tirei ele da minha conta com dor no coração. Era uma carta muito boa, é um goleiro de 1,99. Cara, a altura para o goleiro no FIFA faz muita diferença. Então, por conta disso, eu tinha muita expectativa no grupo da Bélgica. Porque, pô, lá tem De Bruyne, tem Courtois, tinha o Davis, tem também o Corninho. Do Madrid, queríamos uma carta, infelizmente não veio. Mas como ele passou de fase, né, a esperança continua. E agora, por enquanto, temos o goleiro, segundo o mais alto do FIFA, que no caso é o Courtois. Eu tô gravando aqui, galera, 2h11 da manhã. Se você quer o Courtois, é bom você esperar aqui o preço dele estabilizar. Eu acho que ele cai ali para, pelo menos, uns 27 milhões, 30, mais ou menos, nessa faixa aí. Mas como eu tenho que gravar o vídeo aqui agora, pra deixar pra editar e tal, pra não ser atrasado o vídeo, eu tive que já comprar o homem. Então, ó, aqui está, Courtois Over 106, chegando aqui na conta, hein. Goleiro com reflexo, 1,99 de altura. E, Boss, ele é bom em game? Você vai descobrir agora. Por quê? Porque no canal Boss Jogai, no canal secundário, acabei de postar agora uma review dele lá. Então, é o seguinte, acabou o vídeo aqui, já abre a review do Courtois, que eu vou testar ele em vários jogos de DDA e também de contra 1. O link do vídeo está no computador fixado, ok? Recolhi também mais algumas cartinhas aí que eu tinha vendido, que demora pra vender, mas uma hora vende. E eu vou tentar deixar pra vender também aqui o Tommy Asso, embora eu acho que vai demorar bastante pra vender esse corninho aí. E, cara, que delícia, hein. Bem-vindo de volta à conta. Opa, até entrou o cara errado aí. Bem-vindo de volta à conta, Courtois, hein. Ai, que delícia. Pô, Vander Sá, valeu pelos serviços aí, cara. Mal chegou e tá saindo fora já e top demais. E, galera, igual eu falei, assim, se eu fosse agir com mais prudência, o que eu deveria fazer? Eu deveria juntar minhas coins e começar a gastar somente quando começarem a sair as cartinhas daqui, ó. As cartinhas over 108, que por enquanto não tem nem data pra sair ainda, que no caso é aqui, ó, over 108 e tal. Porque, por exemplo, vou colocar o Courtois na minha conta aqui agora. Pode ser que a Tau Fim do Evento saia um 108, que pode ser o Courtois, eu acho que não, que foi a Bélgica que caiu fora, né? Mas pode ser que saia um 108 melhor do Courtois. Eu vou colocar também as cartinhas aqui, ó. Eu vou colocar o Hakimi na minha conta, porém não hoje, porque o preço dele aqui vai cair bastante ainda. Não quero perder também tantas coisas assim, né? Mas o ideal seria eu esperar até as cartinhas sem tweets lançadas, pra esse indifílio eu tenho que fazer. Mas como eu crio conteúdo, eu lanço a Brava aí, vamos que vamos. Falando em lançar a Brava, Deixa eu abrir aqui uns packs de dois em dois, e ver se veio alguma coisa. Joias, nada, nada. Uma cartinha aí agora, vamos ver quem vem. Japonês, goleiro, hein? Goleiro japonês, não dá pra botar muita fé não, viu? Gonda, inclusive Japão, mito, hein? Foi ótimo. Ai, caramba, dá pra reiniciar já aqui, não dá não, Rana? Posso pegar o impulso ainda, aí eu vou poder reiniciar a premiação. É, não veio, mas tá de boa. E em algum outro vídeo da semana, pode ser que eu faça alguma coisa aqui, abrindo os packs daqui, tá? Porém, não faria agora, porque é o seguinte, eu tenho que usar cartas aqui, ó. Pra fazer umas troquinhas a mais, eu vou usando os 90 a mais. Aí se eu pegar a mais, depois eu uso. Pegar a mais, mais do que eu preciso no caso. Peraí que dá pra abrir mais dois aqui, e mais uma vez lembrando, hein, galera. Hoje, oito da noite, live aqui no canal, hein? Conto com a participação de vocês, e vim coisa boa aqui, tá ficando já mais difícil, né? Sei nem se eu liberei o que é que libera lá. Não liberei ainda não, pra renovar aqui. E como os senhores sabem também, não tô nem gastando agora meus pontos de recompensa, porque eu vou aguardar primeiro aqui todos os grupos saírem. É porque eu tô achando uma coisa legal. Vem aqui, ó, Jaicon Prime, um lateral esquerdo, ou seja, um defensor. Um goleiro, um defensor. Vem o meio campista, que é o Xavi, que tá excepcional, meio campista. Eu acho que no Brasil, de over 109, vai vir alguma carta de ataque, hein, mano? E a carta de ataque 109, aí o coração até treme. Tomara que venha um atacante. Tem bastante boato, que venha um Ronaldinho Gaúcho, talvez, né, aqui na aba de ídolo comum. Seria da hora pra caramba, se vier um R10, né? Porque tem volante aqui já, tem meio campista, então volante, meio campista, e aqui tem um atacante. É, talvez tenha a possibilidade também, de vir um defensor aqui, daqui a 7 dias, porque não tem, né, um goleiro defensor, como o Icon daqui. Enfim. Eles tão deixando a gente sonhar! Vamos abrir mais uns packzinhos aqui, começar com esse, que pode ser que não venha, absolutamente nada, que é o caso. Somente cartinhas aqui, é bom pra usar de XP, né, e nas trocas em si, que de resto, é embaçado. Mais um packzinho aqui, que não vem, basicamente, nada de legal. Bora ver agora aqui, no 95 mais, né? Agora aqui, pelo menos, vem um walkout, aí já é um grau a mais pra gente. Alemão, lateral esquerdo, hum, não tem muita fé não. Vem aí o round, 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 round. E agora, no que interessa, um over 100 mais. Vamos ver que aqui, sim, pode vir coisa boa, hein? Comenta aí, se nessa semana, sem ser semanas passadas, já tirou alguma coisa boa. Olha, olha, assustei, velho, assustei. Achei que ia vir um, um Davis, ME, não sei nem se ele ia vir nesse pé aqui, mas peguei o David, que é uma carta boa também, mas não é quem eu queria, né? Ué, tem aqui mais de mil impulso, uns tokenzinha a mais, legal. Peguei. Uma coisa bizarra com o Passa Estrela aqui, né, que aí eu achei que era bom, mas achei ruim agora. No começo, você evoluiu bem rápido, né, gasta bastante, gasta poucos pontos, para você ir do nível 1 para o 2, 3 para o 4 e por diante. Agora, onde a gente está aqui, tipo nível 50 e pouco, cara, está demorando para caramba para chegar aqui dos 54 aos 55. Antes, todo nível era 200, independentemente, se estava no começo ou no fim. Agora, está demorando demais, hein? Diga para completar, joga bastante DDA, um contra um, modo manage aqui, né? Até na minha conta, deixei farmando aqui no modo manage, no automático, um pouquinho, para avançar um pouco mais. Tem o que fazer, galera. Igual eu falei, né? Como a minha mudança no time aqui hoje foi a cartinha linda do Courtois entrando aqui, tem que pôr o impulso dele, peraí. É, joguei o Courtois aqui, até o nível 18, deixa eu ver se foi para o G129. Oh, que delícia, hein? Deu pôr o Courtois aqui, o Courtois é 129, tem que ver. Quando eu começar a colocar cartas over mais alto, se vai aumentar mais ainda, né, cara? Estou esperando o lateral esquerdo top, talvez eu pegue um ME diferente para cá, mas tem que pensar ainda. O De Jong sai daqui a pouco também, assim como o Mané, mas sem pressa, porque semana que vem tem Neymar e Cristiano Ronaldo. É top, hein? Mas enfim, vamos dar uma partidinha aqui, só de Zoas, num contra um, um, dois, três, cancela. E como assim, um goleiro, eu espero que ele não apareça muito num contra um, né? Eu lembrando que tem a review agora que vocês o Courtois, no canal secundário, boa joga aí, ok? E no comentário fixado tem também o link do aplicativo YouSine para você ver séries, filmes, jogos, ao vivo da Copa, tá bom? Inclusive, está tendo um jogo agora, eu acho, que o vídeo vai ser meio dia e meia, então dá, baixa aí o Sim para ver um jogo, faz a boa aí. E peguei um cara aqui, hein, galera, que está com formação com três zagueiros, mas está com boas Copas e médias mais ou menos time. Então, acho que esse cara aqui deve jogar para caramba, mano, medo. Passos foi péssimo ali, mas deu certo, deu certo. Passos não foi muito bom do Scoles não, mas no fim deu certo. E, pô, falando no, estou com o uniforme do Brasil aqui, lembrei que a zica de brasileiro é grande, mano, a Alemanha eliminou o Brasil na Copa, não eliminou, não, humilhou o Brasil, não esqueci de, ai caramba, ai galera, ai meu Deus do céu, veio muito soar na minha cabeça agora. Brasil eliminou a Alemanha, a Alemanha eliminou o Brasil na Copa em 2014 de uma maneira humilhante e agora faz duas Copas que não passa a fase de grupos. E a Bélgica eliminou o Brasil Copa passada e agora caiu na fase de grupos também. Então legal, e outra coisa que eu ia falar é que eu esqueci mais uma vez, ó, 10 anos de curso, eu sempre esqueço isso, de desativar a troca automática, velho. Ai meu Deus, o parceiro a pôr o Scoles. Pô meu Deus, isso é muito ruim marcar com a troca automática pra quem não tá habituado, né? Deixa eu bater ali que se eu enrolasse mais eu ia perder a bola ou eu podia cruzar, mas não quero cruzar não, tô de boa. A não ser que o amigo comece e quase colibou ali, quase. Calma aí que é George Best, rapaz. Paguei 195 milhões nesse corno aqui pra ele imitar, não tem jeito, não tem jeito. Boa, Befzera. Eu tinha pensado um tempo atrás de vender, talvez, o meu George Best pra, sei lá, ficar com as coisas aí, mas, eita, foi só elogiar. Vamos com o Olibali, boa. O cara foi pro ofensivo, hein? E vocês viram que eu cliquei no, não sei se dá pra vocês verem. Vai no passe. Nossa, que bolão, que bolão, que bolão. Ih, perdeu, que pouco. Ah, e também, nossa, foi nada, hein? Foi nada, hein? Eu tentei fazer a finta ali. Bate pra fora, vai. Bate pra fora, vai. Bate pra fora aí. Foi nada esse pente aí. Olha aí, o boss humilde, hein? Ai, ai, ai. Se algum tivesse 2x0, não ia fazer isso, não. Eita. Boa, Hakimi. Esse é o Hakimi fazendo força pra não tirar ele, mas Hakimi, vai ter como não. Errei a bola. Se bater é gol. Errei, errei a saída, hein? Ai, olha o arrependimento, tem entregado o pênalti. Tomara que é o empate, o que que entrega a pênalti, cara? Eita, que o Pulisic está bravo, hein? Calma, Pulisic. E a dele, a bola. Caraca, ele vai tomar pressão ainda. Vamos, best. Forci a carretilha ali, mano. Me lasquei, galera. Me lasquei. Me lasquei. Ai, boss, entrega a pênalti. Ó. Ai, cruzamento ainda. Tô falando, velho, não façam boa ação. Nenhuma boa ação fica sem punição, tá vendo? Ai, ai. O contra-1, velho, não tem jeito, mano. Cobra comendo cobra. Dá pra ter dó de ninguém, não. Quase que ele faz gol de cabeça ali no último minuto e tá bom também. Vida que segue, se também se fizesse, tava no jogo, certo? Bom jogo aqui, mano. Valeu aí, parceiro que jogou. Eu fiquei com choque agora, tá? Fiquei em choque, mas foi bom. Galera, mudancinha foi simples aqui. Não damos também muita sorte para o Open, mas pelo menos batemos um ger a mais, hein? Isso aqui, Elite. Elite, Elite, Elite. Bora ao ger 130. Galera, valeu que eu vou até aqui, pode sugerir outras mudanças para a conta, mas calma aí, que tem indicação no momento salve, que começa... não esqueçam lá, ah, depois eu falo disso, momento salve. Ah, que coisa linda, bora começar o momento salve aqui com a Yusine, séries, filmes, jogos ao vivo, anime, a benga toda na cara de graça, hein? Link da Yusine no comentário fixado, é clicar nele, instalar o APK e assistir o que você quiser. E vai uma indicação minha aqui, hein, galera? Uma indicação minha aqui, se o A Orphan 1 é legal, A Orphan Origem, eu acho que deve ser legal também, cara, não sei se por acaso a atriz mudou, verei quando for assistir o filme, mas eu tô com hype pra cá, viu, cara? Tô com hype pra cá, e eu acho que esse fim de semana eu e a Morenovis que vai ver A Orphan. Então, o que você quer ver? Baixou o Yusine, assiste aí, e é nóis, da hora que A Orphan e Minions, um do lado do outro. Pra quem não conhece sinopse, ó, sinopse está aqui aparecendo, dá um pause aí, leia nóis. Cara, e as lives no Bojo Hair, brincando com você, jogando contra um e tal, tá sendo bom demais, hein? Batemos ontem um pico de mais de quase 600 pessoas, foi bem legal, então passem lá, lives de segunda a quinta-feira, às nove e meia da noite, ok? E falando em Bojo Hair, eu postei ontem um EP novo da série Rumo a FIFA Champions, onde estou, ó, quase chegando na nossa meta, e é uma série quase acabando lá no canal, então depois passe lá e vejam, e um abraço ao Joãozinho, ao Denzel Hard, ao B7, ao Joe Anderson, ao parceiro Matheus Costas, ao Felipe também, comentou que fez um gol lá, de calcanhar, mentiroso, inclusive, vai ter EP novo da série Gols dos Inscritos, que vai sair domingo lá no Bojo Gaí, Tiago Yuri comentou que veio perguntar se o Vampires é um dos melhores do jogo, cara, é um dos melhores, mas está longe de ser o melhor, eu acho que o próprio Lewandowski é melhor que ele, e um salve também a Luiz TKK684, tamo junto, e falando de 68457834321, nada a ver com o que eu falei, tá, postei um vídeo ontem explicando mais uma vez cálculos, para você conseguir pegar qualquer carta Icon Prime ou Versace 9, é um vídeo bem top, que assim, menos pessoas viram do que deveriam ver, viu bastante gente, mas vê lá o vídeo, que ele é muito importante, ok, e vai rolar também no canal o vídeo com combinações, para você ver se vale mais a pena pegar um Prime, pegar vários 105, pegar um 107K, um 107 lá, vai ser bem legal e vai rolar em breve, assim como o vídeo para ver, se dá para você pegar uma cartinha Prime, caso tenha perdido algum dia de evento, caso tenha gastado um pouquinho em alguma aba, que eu até não comentei sobre isso, né, que, pô, é importante também ver isso aí, né, aí gastei um pouco aqui e quero pegar lá no Brasil, será que ainda dá? Vai ter vídeo sobre isso em breve, assim como, né, até o fim do ano vai ter evento de Natal, evento de Ano Novo, e eu acho que é bem capaz que em algum desses eventos aí tenha ali uns pontos de recompensa perdido, seria bem legal. Daniel Junior comentou, tchau Alemanha, tchau Alemanha, tchau Bélgica, grande abraço, grande abraço. Charlenzão comentou, troca, troca, tem que ir lá ver o vídeo para entender porque falei isso aqui, abração ao parceiro do Charlie, um dos sobrinhos do Boss, abraço a todos. O Emmanuel comentou, né, salve Boto, expandiu minha mente, vou pegar todos os 107, são estratégias possíveis, né cara, falarei sobre isso aí em um vídeo sobre estratégias. Por fim, um salve a todo mundo com muito vídeo passado, em especial aos primeiros, ao Queixada, Pedro, ao Vitor, ao Joãozinho, ao João, Naiton, ao PLC, ao Teão Boss, pô, também te amo, querido. E uma abração também, o Nick comentou que passou de ano, parabéns Nick, se é zica, parabéns passar de ano aí, não fez mais com sua obrigação. Galera, falou, valeu, fui, colem no live aqui e tamo junto.